Música Fala rapaziada, eu sou Juninho Afran, guitarrista da Oficina G3 Eu acredito que todo cristão tem um contato muito precoce com a música Nós vamos às reuniões, nós temos já bateria, baixo e tal Ou seja, nós temos uma banda completa dentro da igreja Música O violão, aquele violão que minha mãe me deu Quando eu era pequeno ele foi, eu diria que o marco inicial da minha paixão pelas seis cordas Até que com 13 anos de idade eu comecei oficialmente os meus estudos fazendo violão clássico Música Me lembro como se fosse hoje, me apresentaram um LP Que tinha o David Gilmour tocando, guitarrista do Pink Floyd Quando eu ouvi aquilo eu falei, rapaz, eu quero tocar isso aí Música O G3 pra mim é mais do que uma banda O G3 é algo que Deus nos deu, um projeto que Deus nos deu É assim que a gente enxerga, é assim que a gente encara E tem vivido durante tantos anos fazendo aquilo que a gente ama fazer Que é a música, mas o Oficina é uma grande ferramenta pra gente falar daquilo que a gente vive Da nossa fé Música No Oficina nós usamos várias afinações Então eu acabo usando o Drop D, um tom abaixo, dois tons abaixo Eu utilizo algumas medidas, na verdade eu uso 0,9, 0,10, 0,11 Principalmente nas afinações mais baixas, onde eu uso 0,11 Gostei demais da afinação, da estabilidade da corda Qualquer coisa compromete a afinação E a SG mantém a afinação muito bem Isso pra mim foi algo que chamou a atenção E na prática tem sido de extrema valia Música 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 Welcome to Rock Música 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 Música